Filho que engravidou a mãe Ah, rapaz Lembra desse caso? Lembro não, eu não tenho esquecido Esse caso? Não tenho esquecido, eu até fiquei aflito porque Na segunda e terça E quarta ele não Segunda e terça ele não apareceu Foi sexta passada Que ele esteve aqui com a gente E de lá pra cá eu venho orando E ontem, esses três últimos dias Não tivemos notícias suas Fico grato que você aqui esteja E aí, fala pra gente Caio, bom dia, meus dias tem sido difíceis Minha mãe biológica Me procurou no mesmo dia que eu te escrevi Desculpa, Caio Hã? Tem tanta gente bocejando lá também que pega, né? É, né? Eu conversei com ela Minha mãe biológica me procurou no mesmo dia em que eu te escrevi Eu conversei com ela E disse que nunca mais queria tocar nela Ela disse que isso é um absurdo E que eu sou o pai da criança que ela carrega no vento Isso é uma vadia, rapaz Ela disse que exigia minha participação na criação dessa criança Ah, vai pedir pensão do filho? É uma sacana Participação não apenas financeira Uai, Caio, pensão do filho com o filho do filho Você pode cortar um sobre um danado Ele paga pra ela o mesmo tanto que ela devia pagar pra ele Desconta na que a senhora vai me dar É, só passa lá Porque eu também vou pedir pensão Isso E vou entrar com um processo de assédio, abuso e corrupção de menores Isso Né? É Quanto que a senhora teria que me dar de pensão pra eu ter seu filho? É o valor que eu tenho que dar pelo nosso filho Então, pô, fica lá e tal Mas rapaz, que vadia Mas filha da mãe, né? Ela vai dar uma maria da penca nele Vou te dizer Isso aqui é calhordice de mãe Ela, aí vamos lá É a mãe, é a mãe do diabo, meu Vou te dizer Meu Deus É uma mãe infernosa Deus me livre, meu amigo Ela diz que exigia minha participação na criação dessa criança Participação apenas não financeira Não apenas financeira Ah, ela quer Presença do coitado lá Pra ser pai Do irmão dele Que é filho da mãe Que é mulher dele Rapaz, essa mulher Ela fique grata de estar vivendo hoje Se ela estivesse vivendo em alguns outros lugares E em alguns outros momentos civilizatórios Ela ia entrar no cacete, no mínimo Que maluca Vamos lá Resolvi falar com a minha mãe adotiva Que é a mãe dele, né? A mãe dele É a mãe mesmo Essa aí Essa aí, meu amigo Essa aí é uma pombagira Que tem o DNA dele É Falei tudo Mostrei seu vídeo Ela ficou chocada Mas como uma leoa Ela foi me defender Ela falou com a minha mãe biológica E disse que pagaria pensão para a criança Mas que ela não poderia me forçar A participar da criação da criança De outra forma Conversando com meus pais Resolvemos que eu deveria sair do país Ainda esse mês eu vou para a casa de uma tia na Alemanha Lá eu espero que esse vendaval passe E que eu possa recomeçar minha vida Vai passar E fica lá o máximo que você puder Rompe, não tenha nenhuma relação Nem culpa Nem fique procurando saber o que está acontecendo O filho é dela Esse filho ela vai ter que dar jeito nele Contigo ela pegou e deu Depois que você estava com 20 anos Ela foi, viu que você estava gostoso Foi lá e te comeu E deu E ficou te dando dois anos Te alucinando Te tarando Te degradando Aí você querendo sair, sai Ela não deixa Volta, volta, volta Insiste e te come Fica grávida de ti e diz Não, tem que participar Tem que criar comigo E tem que pagar a pensão Pelo amor de Deus Vai embora Foge dessa megera Meu Deus É um diabo Esse ser humano É uma desgraçada Enquanto viver assim Essa é a única palavra É um ente desgraçado Que miséria de alma Que miséria De mulher Eu ainda estou confuso, Caio Uma mistura de sentimentos Vocês estão em mim Medo, culpa, raiva Mas eu espero encontrar paz e perdão No evangelho Olha, o perdão Perdoados estão os teus pecados Perdoados estão os teus pecados Perdoados estão os teus pecados Nenhuma culpa mais Você não tem que viver dez anos Para ir um dia Depois do outro Fazendo pequenos sacrifícios Para depois de dez anos Dizer Acho que eu consegui fazer Uma auto-remissão Da minha culpa Não Arrependimento É o que se pede E aí O sangue de Jesus O Filho de Deus Nos purifica de todo pecado Você está arrependido Perdoados são os teus pecados Medo? Nenhum Não há nenhuma condenação Para quem está em Cristo Jesus Em nosso Senhor Nenhuma 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 Responsabilidade Para com essa situação Nenhuma Sua responsabilidade agora É com o Reorganizar Da sua vida Da sua mente Da sua existência Pai e mãe Você só tem Um casal Essa sua mãe Leoa E esse seu pai Que está dizendo Fico longe do meu filho Ele vai para a Alemanha Mas eu vou salvá-lo Da megera Progenitora Maquiavélica E demoníaca Com nenhum medo Nenhuma culpa Nenhuma angústia Vá para lá Você vai nos ver Todos os dias Todo dia Em qualquer lugar da terra Você vai nos assistir Vai manter essa comunhão Vamos crescer juntos Peça a sua mãe Ou seu pai Se quiserem falar comigo Para que falem Sempre que julguem necessário E você está aqui Todo dia Quando queira Nós somos Totalmente disponíveis Em amor Para você Meu querido Tá bom? Como eu disse Para a Megera da progenitora Me escrever Se quiser Mas ela não vai ter peito Provavelmente É uma mulher É uma mulher que pensa Com um clitóris Desenvolvido Hermafroditicamente Falando No tártaros No portão do inferno Pelo amor de Deus É desgraçado Você ver Que uma mulher Pode Se utilizar Da maternidade Com uma intenção Tão perversa E demoníaca E desalmada Dessa natureza Não tenha nenhuma culpa Por nada Vá embora Na paz do Senhor Em nome de Jesus E continua falando com a gente Vem me ver TV O canal é você O canal é você Vem me ver TV Vem me ver TV Vem me ver TV Vem me ver TV O canal é você O canal é você Vem me ver TV Vem me ver TV